Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste 17º Domingo do Tempo Comum nos relata o episódio da multiplicação dos pães, ou o milagre dos pães, narrado por todos os evangelistas. Segundo a versão de João que vamos ouvir neste domingo, quem pensou primeiro na fome daquela multidão que ocorreu para ouvi-lo foi Jesus. Essa gente precisa comer e precisa fazer alguma coisa para eles. Assim era Jesus. Vivia pensando nas necessidades básicas do ser humano. Filipe o faz ver que não tem dinheiro. Entre os discípulos, todos são pobres. Não podem comprar pão para tanta gente. Jesus sabe disso. Os que têm dinheiro não resolverão o problema da fome no mundo. É preciso algo mais do que dinheiro. E Jesus vai ajudar os discípulos a vislumbrar um caminho diferente. Antes de tudo, é necessário que ninguém reserve o que é seu para si mesmo, se há outros que passam fome. Seus discípulos terão de aprender a pôr à disposição dos famintos o que tenham, mesmo que sejam apenas cinco pães e dois peixes. A atitude de Jesus é a mais simples e humana que nós podemos imaginar. Mas quem nos ensinará a compartilhar se só sabemos acumular? Quem vai libertar-nos de nossas indiferenças diante dos que morrem de fome? Será que existe algo que pode fazer-nos mais humanos? Será que um dia acontecerá este milagre da verdadeira solidariedade entre todos? Jesus pensa em Deus. Não é possível crer nele como pai de todos e viver deixando seus filhos e filhas morrer de fome. Por isso, ele toma os alimentos que foram recolhidos no grupo, levanta os olhos ao céu e pronuncia a ação de graças. A terra e o que ela produz para alimentar-nos, tudo isto estamos recebendo de Deus. Esse dom do pai é destinado a todos os seus filhos e filhas. Se vivemos privando os outros do que necessitam para viver, é que esquecemos isso. Este é o nosso grande pecado. Nenhum evangelista sublinhou tanto como João o caráter eucarístico da multiplicação dos pães. Seu relato lembra claramente a celebração eucarística das primeiras comunidades. Para os primeiros crentes, a eucaristia não era só a lembrança da morte e ressurreição do Senhor. Era, ao mesmo tempo, uma vivência antecipada da fraternidade do reino. Um convite constante a viver compartilhando o que é nosso com os necessitados, mesmo que sejam apenas cinco pães e dois peixes. Para os primeiros cristãos, a eucaristia não era só uma liturgia, mas um ato social no qual cada um colocava seus bens à disposição dos necessitados. Num conhecido texto do século II, no qual São Justino nos descreve como os cristãos celebravam a eucaristia semanal, se diz que cada um entregava o que possuía para socorrer os órfãos e as viúvas, os que sofrem por enfermidade ou por outra causa, os que estão nos cárceres, os forasteiros de passagem, e, numa palavra, todos que estão necessitados. Durante os primeiros séculos, era inconcebível ir celebrar a eucaristia sem levar algo para ajudar os indigentes e necessitados. Assim, Cipriano, bispo de Cartago, reprova uma rica senhora, dizendo, Teus olhos não veem o necessitado e o pobre, porque estão obscurecidos e cobertos por uma noite espessa. Eis afortunada e rica, mas imagina celebrar a ceia do Senhor sem ter em conta a oferenda. Vens a ceia do Senhor sem oferecer nada, suprimes a parte da oferenda que é do pobre. A oração que se faz hoje pelas diversas necessidades das pessoas não é um acréscimo postiço e externo à celebração eucarística. A própria eucaristia exige repartir e compartilhar domingo após domingo. Nós, crentes, que nos aproximamos para compartilhar o pano eucarístico, devemos sentir-nos chamados a compartilhar mais de verdade nossos bens com os necessitados. Seria uma contradição pretender compartilhar como irmãos A mesa do Senhor fechando nosso coração aos que nesses momentos vivem a angústia de um futuro incerto. Jesus não pode abençoar nossa mesa se cada um guarda para si o pão e peixes que são de todos. A eucaristia nos obriga a perguntar-nos que relações existem entre aqueles que a celebram, pois, sendo sinal de comunhão fraterna, converte-se em farsa quando nela participam todos, tanto os que vivem satisfeitos em seu bem-estar como os que passam necessidade, os que se aproveitam dos outros como os marginalizados, sem que a celebração pareça questionar ninguém seriamente. Mas há algo que aparece bem claro na tradição da igreja. Quando falta a fraternidade, quando não há justiça, quando não se vive de maneira solidária, quando não se trabalha para mudar as coisas, quando não se vê esforço para compartilhar os problemas dos que sofrem, a celebração eucarística se esvazia de sentido. Com isto, não se quer dizer que só quando vivermos entre nós uma fraternidade verdadeira poderemos celebrar a Eucaristia. Não temos que esperar desaparecer a última injustiça para podermos celebrá-la, mas também não podemos continuar a celebrá-la sem que ela nos impulsione a comprometernos por um mundo mais justo. vivemos em uma cultura consumista que nos leva a valorizar mais o meu próprio bem-estar do que a solidariedade. pensamos que o bem-estar se obtém sobretudo possuindo coisas em vez de ir melhorando o nosso modo de ser. Temos como meta secreta ganhar sempre mais e para isso conseguimos o maior êxito profissional e econômico. Isto pode levar-nos facilmente a considerar como algo normal uma sociedade profundamente desigual, onde cada um tem o que merece. Há indivíduos eficientes que conseguem um nível apropriado a seus esforços e há um setor de pessoas pouco hábeis e não trabalhadoras que nunca conseguirão um nível digno nesta sociedade. Ao partir daqui, organizamos nossa vida de maneira inteligente. Naturalmente, valorizamos a amizade, a convivência familiar, o círculo de amigos, apreciamos inclusive os gestos de generosidade e a ajuda ao necessitado. Mas temos que sempre saber calcular. Não devemos nunca perder de vista o nosso próprio interesse. Temos que saber dar de maneira inteligente. Olha lá. Podemos continuar lançando a culpa nos outros, mas cada um é responsável por este modo de vida pouco humano. Por isso, é bom deixar-nos sacudir de vez em quando pela interpelação surpreendente do Evangelho. O relato da multiplicação dos pães é um sinal messiânico que revela Jesus como o enviado para alimentar o povo. Mas encerra também um convite a trazer o que cada um pode ter para alimentar-nos todos. Não é normal escutar todos os domingos ao longo do ano o Evangelho de Jesus sem reagir diante de seus chamados. Não podemos pedir ao Pai o pão nosso de cada dia sem pensar naqueles que têm dificuldades para obtê-lo. Não podemos também comungar com Jesus sem tornar-nos mais generosos e solidários. Não podemos dar-nos a paz uns aos outros sem estar dispostos a estender a mão aos que estão mais sós e indefesos diante da crise. Que esta passagem do Evangelho, do milagre do pão nos ajude a partilhar o que somos e temos com nossos irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.